Oi, gente! Coutos negros na área pra gente comentar mais um episódio de Drag Race Season 14. Sim! Dona Rupôs tá piradíssima e fez uma runway babadeira com dois bolos. E eu tô passada com isso, porque, gente, é muita novidade nessa temporada. E olha, a Dona Rupôs tava drogada nesse episódio, hein? Eu queria ela todo episódio com essa mesma energia. Ela tava falando de cafeína ali o tempo todo, mas eu não sei se era cafeína não, hein? Olha que eu sou viciado em café e não fico daquele jeito. Mas vamos comentar os looks. São muitos looks, sim. Então vamos fazer isso e começar logo, né? Porque é o babado. Mas antes, já vou pedir pra você se inscrever, ativar o sininho das notificações, também deixar o seu like nesse vídeo e comentar qual foi seu look favorito. Ou looks. Ou teve uma que entregou os três looks completos. Não sei, gente. Vamos comentar sobre isso agora. Coloca a peruca e vem comigo. Como eu disse, os dois bolos foram completamente diferentes e elas foram divididas de acordo com a entrada. Então, o primeiro grupo a entrar na temporada apresentou aí o Hide and Stick Ball, que era tudo em animal print. E o segundo grupo, o Head, White and Blue Ball. Então vamos começar e fazer essa análise dos três looks das queens na ordem que elas apresentaram. Então, começando pelo Hide and Stick Ball, As runners foram Zebra Print Resort. O segundo, Leopardo de Cima Abaixo. Mais ou menos isso. Um look todo de leopardo. E o terceiro foi o vestido de casamento em animal print. E elas teriam que criar esse terceiro look. O que é o que eu mais gosto dentro da temporada. E é o que eu mais gosto, principalmente, nesse desafio do ball. Então vamos começar essa bagaça. Dona Alissa Hunter veio no primeiro look como uma coisa meio jockey. Que eu até curti a ideia, mas eu achei que esse look estava um pouquinho fraco. Eu esperava um pouco mais. Vou confessar que desde o primeiro episódio, eu esperava mais dela. E eu não estou sentindo que está vindo. A coisa de que ela prometeu de ser queen de concurso não está aparecendo. E olha que eu amei os primeiros looks dela. Tanto o do Meet the Queen, quanto o de entrada. E eu acho que ela está deixando bastante a desejar nos looks das Runners. O segundo look, que é o de leopardo. Cara, eu amei aquele look. Eu amei aquela silhueta. Eu acho que realmente faltou um pouco mais de volume em determinados momentos. Para equilibrar esse look. Então não sei se faltou um quadrilzão. Não sei se faltou esse look ser um pouco menor nos braços. Ou um pouco maior no parte de baixo. Entregou alguma coisinha ali, só que não chegou lá. Entendeu? Já no terceiro look dela. Gente, eu vou ser bem sincera. Também não curti muito. De primeira, sim. Vendo ela desfilar na Runway. Eu não gostei. Mas depois eu vi o Untucked. E vi que tinha muitos detalhes naquele look. Tipo, muita coisa colada no peito. Ela fez, tipo, camada de tecidos. Então eu fiquei um pouquinho mais feliz com esse look. Depois que eu vi ele parado. Depois que eu vi ela no Untucked. Dos três looks, eu acho que eu gostei muito mais desse terceiro. Que foi ela quem criou. E ela tava belíssima com peruca. Ela tava belíssima com aquele adereço na cabeça. Ela tava linda. Então assim, a Lissandra se desculpou pelos outros looks nesse terceiro que ela mesma criou. Mas a minha nota pra ela é dois. Como eu já falei, eu vou dar notas de um a três pra elas. E um a mais pra quem for a melhor. Pra quem mais gostar dos looks. E a Lissandra ficou aí com dois pontos. Dona Bosco veio com o look, o primeiro de zebra. Com algo que a gente já tem visto dela. Eu gosto, eu acho lindo ela trazer um full body. Mas ela tem que pensar em trazer outras silhuetas. Ela tem que pensar em entregar coisas diferentes. Só trazer a mesma coisa não dá. Esse look é lindo. O tecido é lindo. A transparência que esse look dá. Ela colocou uma cintura. Trouxe um casacão de pele com fundo vermelho. Me lembrou diretamente a Cruella de Ville. Mas ainda assim, tá dentro do que ela já apresentou. Ok? Já no segundo look, eu amei essa estampa de leopardo. Eu amei que ela fez uma calçona bonita, sabe? Uma pernona aberta, bastante tecido. E ela fez esses desenhos de leopardo nesse tecido. O biquíni, né? O peito ali, a parte de cima, tava muito legal também. Eu acho que ela poderia ter usado uma outra peruca. Mas ela ainda assim, estava bem legal. Eu gostei desse look. Não entregou tanto. Não foi um look que, uau, macaramba, que incrível. Mas assim, diferente do que ela já apresentou. E também é bonito. Então, eu curti bastante esse segundo look da Dona Dosco. Agora, o terceiro. Gostei que ela criou ali aquela personagem. Também senti a Cruella de Ville. E eu gostei que ela misturou a pinta com os riscos da zebra. Trouxe uma cauda vermelha. Ficou muito bonito esse look. Entregou melhor do que os outros, sabe? Então, meus pontos para a Bosco são... Três pontos. Vou dar três pontos pra ela, porque eu acho que ela entregou looks bonitos. Mesmo que a gente já tenha visto coisas parecidas dentro do que ela já entregou também. Indo contra todas e quaisquer expectativas que eu tinha pra ela. Willow Pio. Gente, não foram super looks pra mim, na minha opinião. Mas a entrega dela está sendo completamente fora do que eu imaginava que ela poderia fazer. Esse primeiro look de zebra, eu gostei que ela saiu do que todas as outras estavam entregando. Trouxe a zebra colorida e em diversas cores. Entregou uma coisa meio Desperate Housewives. Entregou uma coisa meio Sexy in the City. Não parece uma Miranda? Poderia ser uma Miranda, entendeu? Gostei muito desse look. Gostei demais da peruca. Eu gostei demais da sainha. Gente, pra mim ela ficou perfeita nesse look. Eu amei muito essa primeira entrega da Willow Pio. E ela sabe fazer uma runway. Ela sabe fazer uma entrega de look. E eu tô amando. Porque está fora real, de novo, das minhas expectativas para ela. No segundo look, a mesma sensação. O mesmo mood que eu tive pro primeiro. Ela conseguiu entregar. Claro que poderia ter trazido ali uma coisa mais volumosa na parte de baixo desse look. Mas eu gostei que nos detalhes ela soube trabalhar uma quebra com um dourado. E pra mim o preto, essa estampa de leopardo que ela e a Corny Brad trouxeram. Orna muito bem como dourado. E claro, no terceiro look que ela trouxe. Primeiro, eu fiquei apaixonada que ela trouxe um look com calça. E aí ela conseguiu ornar o look com outras estampas ali. Que muitas delas trouxeram com uma capinha. Com uma coisa presa na cintura. E assim, não senti muito noiva. Mas ainda assim, eu senti uma coisa festa. Então eu gostei da peruquinha curta. Gostei do detalhe da redinha no rosto. Gostei dos looks, dos detalhes desse look. Pra mim ficou muito legal. E ficou muito bem feito esse look também. E claro, a minha pontuação pra Dona Willow Peel só pode ser 3. Porque cada ponto equivale a um dos looks que ela entregou. Porque estavam realmente maravilhosos. Carrie Cope, dona da beleza dessa temporada. É assim, belíssima. Veio no seu primeiro look. O lookinho de zebra com uma silhueta incrível de look. Eu acho que só aquele chapéu que poderia ter tirado, né? De ser jogado fora. Por quê? O look tava lindo. A silhueta, o detalhe no bucho tava maravilhoso. De manguinha. Acho que faltou alguma coisa naquela mão. A peruca belíssima em branco e preto também. O volume que é essa saia desse vestido ficou perfeito. A bota em rosa ficou perfeita. Só que de fato, faltava alguma coisa, talvez rosa, pra quebrar esse look. Faltou algum detalhe ali na cintura. Pra realmente fazer com que esse look fosse fodaste. E mais uma vez, pra que que ela trouxe aquela haste de chapéu? Mas ainda assim, foi um look muito bom. Já no segundo look, aqui ó. Gente, perfeição. Eu amei esse look de leopardo que ela trouxe em roxo. Não sei se era um roxo ou se era um rosa pra mim. Era roxo. Relax. Tá lindo. Uma senhora de negócios. Aquele chapéu que gira, aí sim fez sentido. Gente, aquele sapato com laçarote na parte de trás do calcanhar, pra mim foi incrível. Eu acho que esse look tava completo dos pés à cabeça. Porém, o terceiro look, que era o look que ela fez. Gente, centavos. Sinceramente, quando apareceu ali elas conversando, construindo o look, eu já vi que tava ruim. E aí depois ela vem entregar esse look que não tá bem cortado, não tá bem costurado. Os detalhes de pluma na costura do vestido também não ficou bom. E pra mim, assim, ela fez a pior coisa que ela poderia fazer. A gente vê que a gata não é de costurar. Porque essa entrega foi realmente o fiasco do fiasco do fiasco. Então, eu fico triste com isso. Mas ainda assim, tenho que parabenizá-la pelos outros dois looks. E por isso, a minha nota pra ela é três. Três pontos. Mesmo que ela tenha deixado aí o último look ruim, ela entregou muito bem nos outros dois looks. Ui! A dona Conrad veio no primeiro look. Ela poderia ter feito mais, hein? Porque ela entregou uma safari queen. Eu adorei ela trazer essa personagem. Eu demorei pra perceber que aquilo que ela tava na mão era uma garrafa. Eu gostei da personagem. Mas eu fico me perguntando se esse look precisava ser uma coisa mais drag do que uma coisa mais... Um look mesmo de safari, sabe? Eu gostei do que ela entregou. Gostei dessa personagem que ela criou. Eu gostei desse look. Eu achei bonito. Mas faltou, sabe? Faltou pra chegar lá e, de fato, gostar muito desse look. Então, ficou mais ou menos pra mim essa primeira entrega da Corny Brad. O segundo look... Não gostei. Era um vestidão todo de leopardo preto. Era bonito. Não sei se era da imagem do vídeo que eu assisti. Mas eu não vi tanto a estampa. Eu sei que tem estampa ali. Mas ela não apareceu tanto pra mim. Ela não era a coisa principal. Eu gostei que ela trouxe uma peruca ruiva. Eu acho que dá uma quebra muito boa com esse preto que tem um brilhinho. Os detalhes aqui no peito eu também curti. Mas ainda assim, gente... Faltou alguma coisa nesse look. Esse look prometia. Mas ela não conseguiu entregar algo que, porra, veio com vontade. No terceiro look, eu gostei que ela trouxe uma estampa completamente diferente. Um look todo coloridão, com várias cores da mesma estampa. Mas era um look mal feito. Gostei da personagem que ela trouxe, de fazer a cobra, de pensar na Eva e a Dão, da maçã, do fruto proibido. Mas, mesmo que ela tenha conseguido trabalhar cores diferentes de uma mesma estampa, ainda assim ficou muito mal feito esse look. A Cornbread foi bem basic nessa runway. E eu esperava um pouquinho mais dela. Faltou algum detalhe, de alguma forma, em todos os looks pra que viessem com força total. Então, sinto muito dizer, mas meus pontos para a Cornbread são apenas um. E veio aí Dona Orion Story, que voltou. Eu nem falei sobre isso. Eu já tinha falado aqui no Meet the Queens sobre a barra de chocolate, que ajudaria elas a sobreviverem à competição. Pra mim seria, tipo, foi eliminada? Tira a barra de chocolate pra saber se você ia sobreviver. Mas não, elas já pegaram cada uma a sua barra de chocolate. Então, Dona Orion sobreviveu a mais um dia de luta, dia de glória, pra poder entregar mais looks. E veio aí, no primeiro look, uma menina que joga tênis. É isso? É o que que ela joga? É... Baseball, não. Vôlei. Eu até que curti a sainha, as luvinhas. Só que o que eu mais gostei desse look foi o quê? A peruca. O resto, pode tirar. Tá horrível. Gente, ela trouxe esse look de casa. Por que que ela não trabalhou isso melhor? Por que que ela não trouxe outra coisa mais bonita? Eu não curti Orion. Foi. No segundo look de Leopardo, eu entendi que ela quis trazer ali com aquele dente uma coisa bem Mulher das Cavernas. E é uma ideia até legal, mas é uma ideia básica. Porque Animal Print, pele de animal, voltar a tempo das cavernas. Para com isso, gata. Animal Print é uma coisa atual. Olha aqui, ó. Bonita, beleza. Tá? Sabe? Eu gostei desse look. Mas eu acho que tinha elementos demais e faltava, por ele ser escuro, uma quebra com algo claro. De fato. Assim, peruca tava linda, né? A maquiagem, ela tava belíssima. Mas faltou alguma coisa pra quebrar esse look, pra poder ser uma entrega muito melhor. Já o terceiro, gata. Quando eu vi no work in the world, eu falei, esse look é bonito. Mas quando ela fez a entrega, eu pensei, que merda. Porque tinha uns detalhes ali no busto. Eu gostei que ela fez duas estampas no busto, mas o look em si não ficou tão bom. Ficou mais basic. E aquelas alças penduradas também não ficou tão bom não, sabe? Foi uma silhuetinha bonita. Um look e uma ideia legal, mas tinha alguns detalhes que não precisavam estar ali. Como a alça jogada pra baixo, também um laço minúsculo na bunda. Entendeu? A ideia do laço na bunda é boa, mas aquele look não ficou tão boa. Então, Ryan, me desculpa, mas a minha nota pra você também é 1. Ei, uma tristeza agora é falar que... Juni Jambalaya. Ela começou muito bem essa runway, entregando o look com várias peças, com várias camadas, com o detalhe da bolsa na mão. E ela foi perfeita nessa runway. Gente, eu simplesmente amei. Eu simplesmente achei tudo esse look dela. Ela tava muito linda, tava muito chique. Eu gostei muito desse primeiro look que ela trouxe. O que me deixa triste é que, disso, ela foi para o segundo look que tava podre, podre, podre. Gente, ela trouxe esse look de casa. E ela não experimentou esse look antes. Esse look tava prendendo no pé dela. Esse look tava completamente, sim, confuso. Tava uma confusão. O cabelo, pra mim, era o mais perfeito de tudo. Porque ela pensou numa franjona. Too much. E não entregou o que a runway precisava. Então, Johnny de Ambalaia, me desculpa. Só o primeiro look foi bom. Por quê? O terceiro look que ela fez... Gente, vamos lá. Ela fez um look de oncinha, né? Bem colado. Tomara que caia. E colocou dois outros tecidos de oncinha também, de cores diferentes. E ela tentar tapar o que deu errado, realmente, acaba ficando muito pior do que o que você fez. Então, se ela tivesse tirado aqueles dois tecidos, eu acho que ficaria muito melhor. Uma coisa... Um visual muito mais limpo. E ela poderia ter trabalhado outros detalhes. Porque eu vou ser bem sincero. O vestido em si, o básico ali, ficou muito bom. E ela só precisava ter colocado uma alça. Ter colocado um detalhe pra quebrar o look na cintura. Poderia ter colocado algo na mão, nos braços. Pra poder trazer uma outra estética. Uma outra imagem daquele look que ela entregou. Porque realmente, tava muito confuso. Tava muito bagunçado. E ela ainda trouxe aquela planta pra tapar o look. Então, ficou ruim. E só o primeiro look dela foi bom. Ou seja, a minha nota para ela é o quê? Um, sem tirar, nem pôr. Ok? Como eu disse, no Red, White and Blue Ball. As queens apresentaram três looks. E as runways foram Red Hot Resort. Também foi o Wall in White. O nome era muito grande, então eu coloquei só isso, né? Tudo branco. E o terceiro, um vestido de casamento eleganza. Em azul, vermelho e branco. Bem bandeira dos Estados Unidos, né? A RuPaul adora ser patriota. E é sobre isso que tá tudo bem. É uma runway que a gente já viu acontecendo. Animal Print também já vimos acontecendo. Então, ela só tá aí repetindo, digamos assim, a runway. Só que dividido em duas. As duas no mesmo episódio. Ok? Então, vamos começar essa bagaça. E também ressus... Ressus... Ressu... E também ressurgida das cinzas. Diabety. Que bom que ela voltou, porque eu espero bastante dos looks dela. E aí, começando pelo primeiro. Que look maravilhoso. Eu amo esse look. Ele ficou perfeito. Essa peruquinha, que não é nem uma peruquinha. É um adereço de cabeça com cabelo. Eu amei. Eu amei muito forte. A branjinha, o óculos. Acho que a personagem honrou muito bem. Ela soube entregar esse look. Tipo, a Red Hot Resort. Muito provavelmente, não. Mas, eu amei essa entrega. Pra mim, estava lindo. Estava muito perfeito. Estava muito maravilhoso. Então, eu amei que ela voltou. Eu amei que ela fez a entrega desse look. Agora, o look todo branco. Eu acho que o caminho estava muito bom. O caminho que ela tomou com esse look estava realmente muito bom. Mas, foi um look que também precisava de uma quebra na cintura, talvez. Precisava de mais algum detalhe. E aí, esse look estava folgado nela. A gente conseguia ver a postura ali um pouco larga, faltando dar realmente uma cinturada ou dar uma outra quebra nesse look. Foi uma boa ideia, na minha opinião. Só que faltou alguma coisa pra tornar ele show, perfeito, maravilhoso, incrível. E aí, gente. Vamos pro terceiro look. Que o terceiro look é muito Crystal Method. A maquiagem é muito Crystal Method. Realmente, elas são da mesma família. E isso não me deixa triste, porque, como eu já falei aqui, ela estava maravilhosa. Esse terceiro look com bastante volume. A energia com que ela entregou esse look estava perfeita. Tornou muito bem. Uma coisa muito feliz. Eu gostei muito desse look. Das camadas que ela criou com os babados, luva, a peruca. Estava realmente uma patriota palhaça. A gente já viu isso em algum filme. A gente já viu isso em algum lugar. Essa personagem caricata e animada. Então, eu gostei real. O segundo look realmente foi o mais fraco pra mim. Mas eu gostei muito das três entregas da Diabelle. E por isso, só por isso, eu vou dar nota 3 pra ela também. Porque, realmente, ela foi muito bem. Ela fez valer muito a volta dela pro programa. E sendo, mais uma vez, bela, impecável, maravilhosa. Dan Angeria Paris Van Michael's. Eu adorei esse look vermelho. Lindo. Eu queria que ela rodasse mais naquela runway. Pra abrir mais aquele look. Porque ele estava maravilhoso. A barra daquele vestidinho ali, com bastante frufru. Que tinha bastante volume. Ela estava linda com aquela peruquinha. O detalhinho da bolsa, gente. Ela estava simplesmente impecável. Pra mim, esse look foi muito bom. O segundo look, todo em branco. Eu amei também que ela veio de calça. Eu amei que esse look estava com diversos detalhes incríveis. E ela abria aquele look ali. Pensaram que era um vestido? É uma calça. Sério, estava muito bonito. É algo que eu já espero dela, de trazer looks diferentes. Só que ainda dentro da linha de clima de concurso que ela apresenta. A Angeria entregou mais uma vez na segunda runway. Agora, eu vou ser bem sincera. Esse terceiro look dela, que ela criou. Estava com elementos demais. Estava com detalhes demais no busto. Porque não precisava ela ter colocado todas aquelas pedras. Não precisava ela ter colocado aquele tecido preso no braço. Poderia até ter sido melhor feito. Porque ela só havia botado um tecido aqui. E botou ali uns dois metros de tecido no braço. Realmente, esse look ali poderia ter sido limpo. Para ele ficar melhor construído. A minha nota para ela vai ser o quê? Nota 3. Porque ela estava muito bem. Ela soube fazer muito bem as entregas. O que a gente já sabe o que ela faz, né? Então, ela continua recebendo aí só notas altas. Desde a Sky. Belíssima. Esse primeiro look dela vermelho. Com bastante volume. Ornou muito bem com ela. Os detalhes desse look. A capa. Como eu falei, muitas delas trouxeram capa no look. A peruca roxa é belíssima. A maquiagem estava muito bonita. E ela estava muito linda nessa primeira entrega. Esse look estava muito maravilhoso. Porque ela conseguiu trazer detalhes no look todo vermelho. Quebrou ali na cintura. E ainda trouxe bastante volume na parte de baixo. Então, estava simplesmente impecável esse look para mim. Agora, a dona de negócios. Dona de latifúndios. Do segundo look. Todo branco. Também estava perfeito. Esse ombro com essa capa estava maravilhosa. A peruca preta. Sabe? Grande. Poderosa. Também estava maravilhosa. Essa pedrona aqui no peito. Beija. Perfeita. Maravilhosa. Para mim, assim. Já vou falar até minha nota para ela, né? É três. Porque ela entregou muito bem. O terceiro look dela, eu só não gostei da peruca. Para mim, poderia ter sido uma peruca muito mais bonitona. Mais volumosa. E talvez até mais clara. E não preta. Porque o tecido era bonito. Faltou um pouquinho de volume na barra. Mas o tecido era bonito. Os detalhes dela trazer os tecidos jogados ali. Azul e branco. Para mim, também ficou muito legal. E realmente, gente. Faltou o quesito noiva. Porque não era noiva aquilo ali, não. Mas ainda assim, era um look muito bonito, na minha opinião. Ela estava muito bonita. E o que eu mudaria? Eu mudaria peruca. Se ela tivesse com uma outra peruca, eu ficaria assim, ó. Impecado. Mas ainda assim, como eu já disse, minha nota para ela foi três. Porque ela entregou três looks bonitos. E ela estava maravilhosa. Ela estava linda nessa ronda. E veio aí, dona Jasmine Kennedy. Que eu vou falar uma coisa bem sincera aqui. Eu não estava tão empolgada, tão animada assim para ela. Mas eu acho que ela me fez mudar um pouquinho de opinião nessa ronda. Porque ela entregou looks bem legais. O primeiro look de Red Hot Resort estava muito lindo. Ela entregou a personagem. Estava realmente resort. Estava realmente hot. E, claro, vermelho, né? Estava muito bonito. Os detalhes desse look estavam bem legais. Mas ela conseguiu entregar uma personagem muito completa. Então, para mim, ela realmente soube fazer essa primeira entrega de runway. Agora, o segundo look dela não era branco. Aquilo era bege. Eu não sei se era minha televisão. Eu não sei se era o vídeo que eu baixei para assistir o derrubou. Mas não era branco. Aquilo era bege. Por mais que fosse um look muito bonito. Por mais que estivesse muito bem completo esse look. Essa entrega. Porque a peruca estava muito linda. Ela estava muito linda. Os detalhes do look muito perfeitos. Sabe? As coisas brilhantes. A saia, né? Desse vestido. Muito bonito. Cheio de pluma. Eu amei esse look, gente. Mas não era branco. Agora, o terceiro. Não foi um look tão bonito assim, na minha opinião. O que eu gostei, de fato, foi que ela conseguiu trazer detalhes para esse look. Que ficaram bem legais. Tipo, o corte dela trazer a linha vermelha ali. E aí, aquela estrela ali foi bem patriota, né? Ela realmente está casando com o país dela. Porque ficou too much aquela estrela. Ela também trouxe aí a capa, né? Não tinha muita coisa de noiva esse look, não. Mas o que eu gostei, de fato, foi que ela conseguiu trazer detalhes para esse look dentro do tecido. E não coisas que ela colocou por cima do look. Então, por eu não ter achado que um look era branco. E porque detalhes desse look poderiam ter sido melhor trabalhados. Eu vou dar nota 2 para a Jasmine Kennedy. A belíssima Georgias. Gorgeous. Sim, ela é a Georgias. Mas ela é gorgeous, entendeu? Veio linda no primeiro look. No Red Hot Resort. Uma coisa bem... Um tecidinho jogado no corpo. Gostei muito. Tava uma silhueta muito bonitinha. Perucão preto. Eu acho que essa peruca não ornou com ela. Com a persona dela. Mas eu gostei que ela fez uma coisa ali bem diva, sabe? Uma disco diva. Trouxe essa energiazinha. Então, eu gostei dessa entrega dela. Por mais que não tivesse sido um look tão icônico. Um look tão bonitão assim. Porque é bonito. Mas ainda assim é mais para o mediano. Já no segundo look dela. Foi uma silhueta. Uns detalhes de look muito bonitos. Mesmo que não tivesse nada para fazer a quebra desse look. Eu gostei que ela mostrou um pernão. Que tinha um detalhe ali no busto. Eu gostei principalmente daquela luva com o laço arótico que balança. Gente, eu adorei real. Não foi um look tão uau. Então, caramba, que look bonito, gente. A gente precisa ser sincera aqui. Não foi. Por mais que ela realmente esteja bonita. Agora, vamos falar do terceiro look dela. Que a gatinha que fez. Que tristeza. Eu gostei assim dos detalhes. Eu gostei do corte que ela trouxe. Mas assim, não foi tão bem feito, né? Não estava tão bonito. Realmente me pareceu uma coisa muito patriota. Realmente me pareceu um look que... Ela apresentaria ali numa festa do estado. Uma festa dos Estados Unidos. Parecia. De noiva? Não parece. Nem um pouco um vestido de noiva. Então, estava bonito? Estava. Estava bom o suficiente para eu falar assim... Nossa, que look lindo? Não. Então, para ela, a minha nota é... Pelos primeiros dois looks. Dois. Lady Candace. Gente. Não estou entendendo muito a Lady Candace. Não estou mesmo. Eu acho que ela tem ideias boas para look. Essa coisa ciganinha que ela entregou nessa primeira runway. Eu curti. Sério. Eu gostei mesmo. E talvez esse tenha sido o look mais bonito que ela fez de entrega nessa runway. Porque estava bonito. Os detalhes. Essa coisa assinétrica que ela entrega. O lencinho com a peruquinha by Liza Minnelli também. Que estava muito legal. Mas... Não sei, cara. Parece que falta alguma coisa para ela entregar. Falta essa presença dela para mim numa runway. Falta essa presença dentro do programa também. Porque eu até que gosto de algumas ideias que ela faz nesses looks. E nesse, principalmente, que eu curti. Mas ainda sabe aquela coisa especial? Não vê. Tá, Lady Candace? Já no segundo look, ela trouxe uma coisa meio estrela. Eu demorei para entender que tinha uma haste presa ali naquele look. Demorei para entender que era um presente. Aquele laçarote na cintura. Engraçado. Que eu até gostei também dos detalhes desse look. Talvez eu tirasse a haste que ela botou pendurada. E me incomoda que ela tenha trazido essa haste também para ter seu look. Mas eu gostei realmente. Eu limparia esse look. Ela estava muito linda. Mas o look, para mim, poderia ter sido um pouco lindo. E aí vamos para o terceiro look que... Primeiro, eu adorei ter sido. Realmente, o detalhe que eu falei de ter as hastes penduradas aqui. Realmente, para mim, poderia não estar nesse look. Porque se ela trouxesse... Como é que eu posso dizer? Pirucona preta como ela estava. O look, uma coisa mais tie-dye em azul, branco e vermelho. E trazer uma coisa mais deusa, digamos assim. Uma coisa mais femme fatale. Tinha tudo para ter sido muito boa. E ter sido, talvez, até a melhor entrega das três dessa runway dela. Então, na minha opinião, a nota que eu dou para ela é 2. E agora, falando do meu motivo de tristeza... Mad Morphosis, sei lá. Eu esperava muito mais dela. Ela entregou um look muito legal na primeira runway, que é o Red Heart Resort. Era um look muito bonito. Todos os detalhes, peruca, make, detalhe na cabeça, estava muito legal. Mas, um, a personagem não estava boa. Aquela cabecinha para o lado, uma menininha envergonhada, não ficou bom. É muito triste dizer que um look bonito, infelizmente, não coube dentro dessa runway. E a personagem, principalmente, não estava ornando. No segundo look dela, sério, eu gostei muito. Eu gostei muito dessa coisa bem fantasia. Dessa coisa noite estrelada, digamos assim. Esse look todo branco. Aquele detalhe na cabeça. Esse foi o melhor look que ela apresentou nessa runway. Estava muito legal. E, assim, fico triste. Porque ela poderia ter entregue coisas muito melhores. Porque eu sei que ela tem looks melhores. E eu fico realmente chateada que essa tenha sido a única entrega dela que foi realmente boa. Porque o terceiro look estava bem qualquer coisa. Bem mal feito. A personagem vai até um pouco, a minha opinião, contrária ao que os Gerardes falaram. Eu achei que ela conseguiu entregar a personagem ali, a Alegrinha, que vai se casar e não sei o quê. Eu até consegui comprar isso. Mas uma coisa que está me deixando triste é que a Mad, ela não sabe entregar a runway. Ela não sabe o que fazer. E sabe o que faltou? Que a primeira coisa que eu comentei quando eu vi, faltou o quê? O quesito X, o quesito Master Blaster, que as drags apresentam, que é a gayzice. O fator LGBTQIA+. Ela não tem isso, gente. Não tem. Ela não consegue fazer a coisa acontecer. Ou não, né? Vai que é só o personagem que ela criou. Porque a gente vê ela ali meio confusa com o Bruno. Então, tudo bem. É sobre isso. E não foi tão bom. Tá? Mad, sua nota vai ser o quê? Um, porque tu foi ruim. Beijo. É isso, gente. Temos, gente, uma runway muito extensa, muito grande. Faz as contas comigo. São 14 queens. Vou até pegar meu telefone para fazer as contas. São 14 queens. Cada uma delas apresentou 3 looks. Então, 14 vezes 3, igual a 42. 42 looks só num episódio. A Rupon, ela realmente não estava bem nesse episódio. Entendeu? Mas tudo bem. Eu amei as entregas. Eu amei a maioria desses looks, claro. E eu preciso agora, se você já assistiu os outros reviews, fashion reviews dessa temporada, eu estou dando um ponto a mais para a Queen com os melhores looks de running. Como foram dois balls diferentes, eu acho que eu vou dar nota para uma de cada grupo. Ok. Então, um ponto a mais para o primeiro ball, do Hot and Shake Ball, vai ser para a dona Carrie Colby. No segundo ball, do Red, White and Blue Ball, quem vai ficar com o ponto a mais? Desde a Sky, porque os looks delas estavam muito bonitos. Ou seja, assim ficou o quadro de notas, de pontuação dessa temporada. O que você achou? Você daria pontos diferentes para uma delas? Você acha que eu errei na minha avaliação? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou dos meus pontos, se você concorda ou discorda de mim. E fala, claro, o seu look favorito, a sua pink favorita e os piores looks de toda essa runway. Qual ball você mais gostou? Hot and Shake? Red, White and Blue? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o seu like também, compartilhar esse vídeo. E, claro, se inscrever, caso ainda não for inscrito, e ativar o sininho das notificações. Beijos, eu sou o Putinegra e até o próximo vídeo. Tchau!